Calcedos, ô Cirilo, vamos trazer o Pessolano, Cruzeiro acaba de anunciar o Gilberto, 40 contratações aí desde que o Pessolano chegou, mas pra este ano ele ainda quer mais, escuta só, vamos ouvir o comandante do Cruzeiro, o técnico Paulo Pessolano. Manichinan ainda podem chegar jogadores e e necessitamos que cheguem, assim que nada, tem que ter paciência e e nada, e esperar. Olha, paciência e podem chegar e devem chegar jogadores pra todas as posições, hein? Pessolano colocou que quer jogadores pra todas as posições, agora é óbvio que ele não está falando de algo emergencial pra daqui duas semanas, não, ele está pensando a longo prazo e confirmou que o grande objetivo é mesmo o Campeonato Brasileiro, mas Pessolano, da temporada passada, da temporada de 2022 pra esta de 2023, Cruzeiro fez uma profunda reformulação no elenco, né? Muitas mudanças, muitas caras novas no time do Cruzeiro, o que você me diz deste jogo de amanhã? Você acha que já conseguiu incutir aí 70, 80% daquilo que você espera desse elenco do Cruzeiro? Já entenderam essa filosofia de jogo? O que nós veremos amanhã, lá em Patrocínio Óbvio, ainda neste início de trabalho, início de temporada 2023, Paulo Pessolano? Não, a ver, como falei recién, é trabalho, é tempo, se trocaram muitos jogadores, depois em que ponto vamos estar para o início? Não sabemos, não sabemos até enfrentar o primeiro jogo, estar no campo, eu acho que chegamos muito bem, mas isso vai falar o campo, é difícil falar para um, estamos com 50%, 70% do que podemos chegar a jogar, é difícil falar, mas a partir do sábado vamos estar mais claros e melhor posicionados em contestar essa pergunta, mas acho que estamos muito melhor do que se começou lá no passado, que é o mais importante. É claro, uma preparação diferente, já vem com uma espinha dorsal, né? Cirilo, ano passado foi aquele Deus nos acuda, jogador chegando um atrás do outro, aquela confusão agora, Pessolano, nesta comparação com o início da temporada passada, vê um time mais pronto, digamos assim, mas claro, ainda com muito a evoluir na temporada. amanhã, sete da noite, o patrocinense, o querido clube atlético patrocinense, adversário do Cruzeiro, na abertura dos trabalhos da temporada de dois...